Como a grande maioria dos estudantes da profecia, aqui a UERJ, ao leste o Maracanã, onde desfilam campeões do futebol três vezes campeão do mundo, ao oeste a Vila de Noel, gênio precoce da arte que não se aprende no colégio, ao norte a estação primeira da Mangueira, tão grande que nem cabe explicação, aqui a UERJ, sufocada na burocracia e emparedada em estruturas enriquecidas de poder, não responde ao povo que a mantém com feitos e atos comparáveis aos vizinhos famosos que acertam de talento. Ainda assim, graças à intuição de verdadeiros arqueólogos capazes de reconstituir a arquitetura do fóssil a partir de algumas peças espartas, podemos afirmar que o desempenho acadêmico não é muito lisonjeiro. Crescemos nos últimos anos desordenadamente. Entre 1973 e 1981, enquanto o corpo docente aumentava de 143%, o alunado não atingia um acréscimo de 53%. No mesmo período, a Universidade Gamarfilho via seu corpo de cento crescer em quase 77% e a Unicamp em mais de 114%. Na UERJ, a relação alunos por professores baixava de 11 para 6,5. Seria o caso de perguntar, quanto custa cada diplomado ao bolso do povo? Pergunta embaraçosa, uma vez que não sabemos nem mesmo quanto gastamos em cada unidade universitária. Ainda assim, sempre sabemos alguma coisa. Por exemplo, brutos menores de 10 alunos. Havia no passado, percentual fixado em lei, que trazia para a universidade o dinheiro necessário para sua manutenção e expansão. Desde que essa lei foi extinta, o Estado vem de ano a ano diminuindo sua participação no orçamento da universidade. Se, em 1983, sua dotação ao UERJ foi de 77% do orçamento global da universidade, este ano não ultrapassou 58%. E ainda pior, apesar do esforço de captação de recursos levado a efeito pela universidade, foi 64% de acréscimo no orçamento de 1984 em relação a 1983, significam uma diminuição real da ordem de 47%, se considerarmos a inflação confessada de 211%. Isto é, nosso orçamento atual é a metade do orçamento do ano anterior. E não são concebíveis hoje, expedientes adotados no passado, quando professores abriam mão do seu parto salário para que a faculdade de filosofia, então unidade da UERJ, a Universidade do Rio de Janeiro, pudesse sobreviver e crescer. Se o orçamento insuficiente gerou o aviuntamento salarial de professores, técnicos e funcionários e impediu o desenvolvimento qualitativo da vida acadêmica, observa-se, por outro lado, a impotência para alocar adequadamente os recursos disponíveis. Com a redução real das verbas, a universidade fica sacrificada em seus objetivos. Há três anos, a Biblioteca Central não adquire livros, nem assina revistas especializadas. Laboratórios, biotérios e serviços, na penúria, sobrevivem graças à teimosia e ao idealismo de alguns. Quanto à qualificação docente, 50% das unidades encontram-se sem titular. Com dados aproximados, podemos dizer que para 10% de livros docentes, 3% de doutores e 20% de mestres, temos 67% de professores auxiliares. Daí resulta que, sem perguntar pelo que acontece com os nossos diplomados, porque não nos damos ao trabalho de acompanhá-los, sabemos, por frequentes lamentos e pelo desencanto e abandono de muitos estudantes, que, via de regra, o ensino que oferecemos não é da melhor qualidade. Isso é fácil de perceber no apego à rotina, na repetição e reduplicação, enfim, na reprodução de estereótipos. Não obstante o empenho, a devoção e o sacrifício de professores que estudam, investigam e ensinam em condições adversas. Como foi possível que chegássemos a este ponto? Excusado repetir que a crise geral afeta todos os planos, o econômico-social, político-institucional, o psico-cultural. Afinal, são 20 anos de controle do pensamento, de cerceamento do debate e veto à livre expressão. Não há como escamotear. A censura, a repressão, o obscurantismo instalaram-se aqui dentro e impediram o progresso. Definiram o sistema fechado, que não houve à comunidade, com uma estrutura concentracionista, em que tudo se centraliza na reitoria, pressionada em razão disto por um cinturão de interesses estabelecidos. Enrijeceram a divisão entre os órgãos decisórios e a comunidade. Os colegiados superiores, sem se preocuparem com a representatividade, repetem, de dois em dois anos, num arremedo grotesco de eleição, os nomes que os compõem. Os mesmos escolhem os mesmos. Os departamentos, célula básica da vida acadêmica, só precária e parcialmente funcionam. Com 16 anos de vigência da Lei nº 5.540, melancolicamente constatamos não se ter conseguido implantar a departamentalização. Continuamos, nesse particular, à margem da lei. Os conselhos departamentais, por sua vez, refletindo a desorganização departamental, e, espelhando o modelo concentracionista que vem de cima, decidem, sem ouvir, os reclamos justíssimos, angustiados e até desesperados, de professores e estudantes. Fica evidente que, na URG, urge a mudança. O edifício precisa ser reconstruído desde seus fundamentos, lei constituinte, estatutos e regimentos, para libertar-se dos golpes do arbítrio, dos pacotes emanados das culminâncias olímpicas dos doutos associados ao poder, e alcançar a legitimidade social, cuja única fonte é o povo, segundo o artigo 1º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que a esperada Assembleia Nacional Constituinte não deverá mudar. Este congresso, tanto mais se justificará, quanto mais cavar o espaço democrático do livre debate e da participação da consciência comunitária em busca da transformação que se faz necessária para construir a universidade que todos desejamos. As vezes imagino, nestes corredores intermináveis, nestas salas ociosas, cenário metafísico de romance policial, onde se tramam intrigas inconfessáveis, uma assembleia de duendes, nesses espaços vazios, Maia em tarde, em plena luz do dia, se reúnem fantasmas, Garrincha, Noel Rosa, Cartola, Pedro Ernesto, Lafayette Cortes, Antenor Nascentes, Luiz Gartender, Ney Cidade Palmeiro, Anísio Teixeira, e muitos outros espíritos bem-fazejos da educação, da arte e da ciência. A Assembleia Incorpórea de Gênios distribui na perfeição da ordem sobrenatural inquietações, angústias e remorsos na medida justíssima de nossas omissões e mobilismo e indiferença. Se, apesar de tudo isso, alguma parcela da comunidade universitária aparentemente viva ainda se mantém sensível ante a situação em que nossa universidade se encontra, só me resta insultá-la com o sarcasmo de Nietzsche. como nos ruía a consciência antigamente. Que bons dentes tinha? E agora? O que é que lhe falta? Precisa ir ao dentista. O primeiro congresso interno da UERJ convoca a todos os componentes da comunidade universitária a vestir a camisa da UERJ. E a única maneira de dignificar esta camisa é assumi-la por inteiro e avançar em direção à meta de uma universidade verdadeira, democrática, autônoma e sábia. Aplausos Com a palavra o chanceler da universidade professor Dacir Ribeiro. Magnífico reitor da universidade do estado do Rio de Janeiro professor Charley Faial de Lira. Brilhante organizador deste primeiro congresso professor Ivo Barbieri Eminentes decanos diretores das unidades universitárias queridos colegas professores da UERJ caros estudantes e dignos servidores desta universidade eu saúdo com grande contentamento pelo fato que está se dando nesta hora uma universidade brasileira toma-se mesmo como seu tema para se repensar para se rediscutir para se redescobrir e para assumir compromissos era a hora de fazê-lo e não podia ter sido feito antes esta reunião é resultado da redemocratização sem abertura democrática não haveria ambiente nem meios para que seriamente todos os corpos constituintes de uma universidade tivessem a liberdade e a responsabilidade de chamar a si a discussão de si mesmo de fato nossas universidades eram academicamente irresponsáveis as decisões eram tomadas pelo Conselho Federal de Educação no melhor dos casos mas muito mais frequentemente pelos tecnocratas do Ministério da Educação eram cases eram decisões eram ordens que vinham de cima que desciam sobre uma universidade humilhada e oprimida a redemocratização que apenas começa a dar suas luzes que ainda a madrugada de um amanhecer já dá luz suficiente para que nós nos olhemos uns na cara dos outros para esse ato de tomada de consciência crítica de repensar a UERJ que deve ser a UERJ que queremos ser a UERJ que precisa ser para exercer-se com fidelidade ao povo do Rio de Janeiro que a mantém e a nutre uma universidade digo eu sempre é via de regra o resultado residual de mil decisões tomadas ao longo do tempo ninguém é responsável por ela se se pergunta quem é o responsável o culpado ou quem é que deve ter o mérito de nós fazermos os médicos como fazemos de nós fabricarmos os filósofos como fabricamos os pedagogos como fabricamos não se poderá encontrar o culpado ou a pessoa ser elogiada ninguém é responsável por nada as coisas vão ocorrendo e o resíduo de mil pequenas decisões acaba se constituindo num corpo de práticas sem princípios de práticas em grande parte irresponsáveis em função das quais o corpo docente cresceu os estudantes cresceram não na proporção que seria desejável por qualquer critério explícito mas pela mecânica de influências pela compressão de forças internas e de forças externas por esta razão é que é absolutamente indispensável que uma vez por outra a universidade se reúna em seus corpos constitutivos e medite sobre si mesmo se reúna para uma reflexão crítica uma reflexão que deve partir desde as bases o que é universidade para que universidade que universidade é o ERGE que caminho se abre em diante da universidade o que será o ERGE do ano 90 e do ano 2000 essas questões tem que ser postas não sendo postas nós continuaríamos aos trancos e barrancos sendo aquilo que resultasse ser da interação de forças muitas delas inconfessáveis de interesses muitos deles cobiçosos ou que não correspondem às práticas que cabem responsavelmente a uma universidade pensando assim eu agradeço a oportunidade que me é dada enquanto universidade enquanto organizador e reformador de universidade para pensar com vocês e para colocar para vocês minhas preocupações com respeito a universidade em geral as universidades do Rio de Janeiro e a essa universidade estadual do Rio de Janeiro para que universidade? para que existe essa instituição? há muitas definições a universidade é a meu juízo aquela instituição fundamental que garante o dobro na Itália e depois em Paris em torno dessas prédicas de Eduardo se cria uma universidade que eu considero também minha porque me fez seu membro que é Sorbano e o que é? é uma história bizarra o Eduardo dando aulas públicas o Eduardo dando aulas particulares a Heluísa a Heluísa era sobrinha do bispo o bispo na certa hora descontente com as práticas de Eduardo manda castrá-lo então o Eduardo castrado escreve cartas cada vez mais espirituais a Heluísa e a Heluísa que foi ser monja escreve cartas cada vez mais amorosas a Eduardo essa é a história folclórica da universidade ocidental porque essa é a história da universidade de Paris da Sorbano que é parte da nossa mítica folclórica universitária universitária não é isso o ano mil daquele Paris que surgia daquela Europa ainda não estruturada nas nações que tem hoje aquele ano mil era uma civilização como outras civilizações ocorreram em Roma na Grécia no Egito na Mesopotâmia no a situação incaica no ortiplano andino a situação azteca a situação maia em qualquer dessas civilizações e das descendas civilizações que ocorreram no mundo nós encontramos essa instituição geratriz dos seus corpos de dirigentes esta instituição útero em que se reproduzem os corpos de dirigentes essa instituição que dominando completamente o saber de sua civilização o cultiva o melhora o aprimora e o transmite quando a civilização se torna ecumênica e quando o saber dessa civilização é um saber participado mundialmente é uma matemática que é a mesma para chineses para franceses ou para carioca quando isso ocorre a universidade se deve a um saber que é universal a um saber que é de todos a um saber que não é particularizado mas aqui é preciso ter toda a atenção o maior perigo para a universidade do mundo moderno no mundo fundado no saber científico e tecnológico o maior perigo é ela ser uma universidade ancillar ou escrava dependente de mudas que vêm de fora de um saber que vem de fora e que ela é incapaz de dominar completamente e de fazer florescer um povo não pode passar sem universidades que permitam a ele falar a língua da civilização do seu tempo o saber da civilização do seu tempo num livro mais alto então uma universidade é uma instituição da mais extrema seriedade se eu fosse um militar eu diria indispensável para a segurança nacional de fato um país que conta com universidades que não dominem o saber do seu tempo que não sejam capazes de cultivá-lo é um país que corre riscos sérios no mundo competitivo é um país e isso ocorre com o nosso país que está condenado a ser colonizado culturalmente a estar dependente de vínculos com o saber que se cultiva fora e que aqui só reflexamente se pratica além do domínio do saber além do domínio do saber a universidade dá a nação a que ela serve alguma coisa de fundamental que é a possibilidade de ter um desenvolvimento autônomo eu diria mesmo não além do domínio do saber mediante o domínio do saber mediante isto ela dá o salto de poder atribuir a sua sociedade um desenvolvimento autônomo muitos pensariam mas como não é a revolução que dá isto que reorganiza a sociedade com o seu próprio povo e que abre amplas perspectivas sim mas que revolução é tão louca de fechar a universidade e prescindir dela Lenin quando terminou a revolução russa fez uma tomou uma decisão de imensa sabedoria que poucos homens tenham coragem de tomar uma dupla decisão manter os corpos acadêmicos das universidades russas porque sabia que não podia prescindir dele eles representavam uma somatória de saber uma somatória de meditação de reflexão que era parte intrínseca da cultura russa mas ele mandou mudar o alunado ele mandou que entrasse na universidade quem não tivesse curso secundário imaginem que loucura aparente é essa só pode entrar na universidade quem é capaz de fazer curso universitário quem tem curso secundário mas na russa era evidente que quem tinha feito o liceu quem tinha feito curso secundário era gente das famílias membros de zarismo e se o Lenin deixasse a universidade reproduzir vinte anos depois aquela mesma gente estaria no poder porque o poder só pode ser exercido por alguém que passou por universidade e o poder real fala-se na participação sindical na participação operária no poder mesmo no país como a União Soviética mas quando se vai verificar as tomadas de decisão se dão em corpos de dirigentes em que mais de setenta por cento passaram pela universidade isso significa uma coisa muito importante a universidade é também é também o seletor social é também aquele órgão que sendo democrático o sistema educacional se o sistema educacional toma os melhores no nível primário no nível médio ela toma esse e prepara no nível mais alto pensando num país como a China ou como a Rússia pensem na China se a China não cuidasse não cuidasse que o domínio universitário do saber fosse o mais alto ela que por sua magnitude de população representava uma ameaça para o mundo teria desaparecido ela foi desafiada de um momento ao outro a fazer a bomba atômica a bomba de hidrogênio para ter a liberdade de existir e isso não se faz se não é universidade se não com o saber universitário mas saber de verdade matemática séria válida mundialmente física séria química séria e não de brincadeira tudo isso eu digo para indicar que universidade não é um gasto à toa universidade é um gasto grande universidade é uma coisa cara mas é uma coisa tão fundamental como quase nenhuma outra é alguma coisa a qual nós devemos dar toda a atenção algum higieno pode pensar que devíamos gastar primeiro no primário e eu sou educador no nível primário é minha responsabilidade hoje no Rio de Janeiro reformar o ensino primário alguém podia pensar que primeiro primário primeiro grau depois segundo grau e depois universidade é loucura e é suicídio a universidade é aquela que dá uma resposta mais pronta mais rápida ao investimento e é aquela que é capaz de renovar tecnologicamente os corpos de condução do sistema produtivo e de condução do sistema político e por isso é fundamental que ela tenha um domínio do saber e que ela conte com os recursos indispensáveis para isso ampliando essa discussão no certo sentido eu pergunto a mim e a vocês o que é isso universidade no mundo moderno de fato há vários gêneros de universidade há alguma coisa que nós podemos chamar de pluri-universidade a palavra tem sido utilizada pluri-universidade seriam essas instituições que dão cursos em geral de terceiro nível por exemplo para as pessoas que já fez o secundário mas cursos não curriculares que oferecem programas variados de cursos algumas universidades tem elas mesmas atividades pluri-universitárias abertas abertas um pouco muito grandes isto é uma uma categoria às vezes chamada propriamente universidade mas não é há uma outra categoria que é a pão-universidade a pão-universidade é aquela universidade capaz de cobrir todos os campos do saber com total eficiência no passado foi possível uma universidade teológica com uma ciência miudinha podia pretender Coimbra podia pretender a velha Paris a velha Pada podiam pretender ser uma pão-universidade cobria todo o saber e sabia tudo hoje é impossível o saber floresceu tanto frutificou tanto se diversificou tanto que mesmo para um campo restrito como matemática é difícil encontrar uma universidade que cubra todos os campos de pesquisa matemática são poucas então isso significa que uma universidade tem que escolher onde vai fazer a sua inversão é claro que ela tem que cuidar de preparar o pessoal que ela tem que preparar no nível mais alto mas ela é universidade enquanto cultura do saber e ela tem que escolher o campo do saber em que ela vai fazer a sua inversão principal e na qual ela espera exercer sua criatividade se a universidade não faz isso ela cai no que ocorre muito no Brasil numa imensa mentira de um fazer de conta de quantidades enormes de professores dizendo que fazem pesquisa que não fazem ganhando aspirando 40 horas na universidade não para 40 horas para ir ao laboratório como tanta gente quereria ir para estudar 80 horas se fosse praticar dar 80 horas com aquela vontade com aquela curiosidade com aquele ardor de alma que faz o pesquisador simplesmente porque é uma forma de melhorar o salário a pesquisa nesse caso se degrada e se fala de pesquisa onde pesquisa não se realiza isso para um país é muito perigoso isso para uma nação é muito perigoso isso é um desafio para a universidade de levar a sério o que é pesquisa científica o que é um campo pioneiro em que ela está na fronteira do saber e em que ela está competindo com outra na fronteira do saber convivendo com eles e tentando adiantar o saber adiantar o saber que é o único instrumento pelo qual nós podemos acelerar o nosso desenvolvimento para alcançar uma situação de prosperidade em autonomia a universidade se apresenta às vezes também como universidade especializada seja uma universidade agrária ou de engenharia ou ciências médicas ou como universidade regional se há universidades regionais que não pretendem se não formar técnicos de nível superior para uma região essas universidades regionais locais são o que é a maior parte do que se chama no Brasil universidade são escolas técnicas superiores que aqui e ali formam o dentista formam o médico numa quantidade que tem que aparentemente tem uma procura e aparentemente essa universidade está comprometida com o emprego para o aluno daquela forma então de fato essa não é uma universidade é uma escola de nível terciário é uma escola técnica superior que atua no campo universitário sem as responsabilidades do cultivo do saber do domínio crítico do diagnóstico sobre as causas do atraso nacional sem o domínio crítico da ciência para a superação dos fatores causais do atraso de um país como o Brasil elas podem fazer de conta de dizer que podem fazer pesquisa mas não é sério que estejam fazendo de fato são escolas técnicas superiores outra modalidade é uma universidade confissional doutrinária que existe com fidelidade a sua doutrina uma universidade católica uma universidade protestante uma universidade de auto-orientação essa universidade ela se deve a sua doutrina é claro que ela se aplica o saber às vezes de forma admirável às vezes consegue façanhas maiores que outras universidades mas essa universidade ela em essência existe como parte de uma missão doutrinária sua postura é messiânica sua postura é de ganhar a todos para uma ideia de salvação e o seu compromisso não é o compromisso de uma universidade nacional afinalmente a universidade Tucurpo essa universidade Tucurpo que merece esse nome no mundo moderno que é é uma instituição pública nacional pode ser estadual como é o caso aqui mas voltada para a nação e é uma instituição que funciona em terceiro e em quarto nível aqui vem a questão fundamental universidade é palavra que deveria ser dedicada exclusivamente aquela instituição que alcançou o quarto nível que é formadora dos seus próprios corpos docentes e dos corpos docentes de outras universidades que é uma multiplicadora quando não é isso ela é uma escola técnica superior o grande desafio da UERSA é a ascensão ao quarto nível ascensão ao quarto nível ou seja a implantação de programas de mestrado e de programas de doutorado não em todos os campos mas em alguns campos e o aprofundamento disso para mais campos é o que dar é o que dará a esta casa a dignidade de ser uma universidade e a possibilidade de realmente contribuir para o diagnóstico dos problemas nacionais com base no saber moderno e para a superação da crise nacional então a meu juízo e esta é uma questão que eu coloco para discussão no congresso a grande tarefa da UERSA é sair da condição de uma escola técnica superior para a condição de uma universidade para o que ela precisa ter um plano decenal e não brinquem de querer fazer isso em dois anos porque não pode e é irresponsabilidade nem em dez anos daqui para o ano 2000 essa universidade vai ser o que? é claro que isso não vai se fazer com a prata da casa comecemos a falar claro não é com a prata da casa melhorando aqui promovendo aqui se vai dominar o saber e multiplicá-la é preciso trazer cem anos para esta casa é preciso acabar com a bobagem de regimentos que garantem que os postos mais altos da carreira sejam a quem começou na carreira qualquer que tenha sido a forma de começar na carreira isso não é possível eu fiz uma universidade de Brasília que pretendia ser a universidade que desse ao Brasil o domínio de todos os campos do saber naquela universidade ela foi criada com 210 professores escolhidos por sua alta qualidade em níveis diferentes vários deles trazidos do estrangeiro brasileiros do estrangeiro que nos dava a garantia de começar o programa de pós-graduação no primeiro dia de funcionamento ela tinha pós-graduação ela tinha pós-graduação em matemática e física para os passos para o primeiro semestre dessa pós-graduação desse mestrado mas tinha e tinha por quê trouxe os multiplicadores trouxe sêniors Zé Ferino Vaz que tinha feito uma boa faculdade de medicina também com base em sêniors e não em júniors fez depois a Universidade de Campinas que em poucos anos passou outras universidades inclusive esta para trás e passou por uma coisa porque chamou os sêniors porque atraiu as melhores cabeças que pôde atrair para Campinas fazendo de Campinas um núcleo de domínio do saber que passou rapidamente a ser respeitado uma universidade que na matemática na antropologia na topografia onde quer que seja reúna dois duas três figuras que sejam respeitadas internacionalmente atrás das quais existe uma obra e não um trabalho muito meritoso de um professor que deu aula todo dia e que merece todo o respeito e que merece um bom salário mas isso é outra coisa uma pessoa que seja uma expressão do domínio do saber a universidade que num campo qualquer põe a três ou quatro desses são poucos necessários e comece uma pós-resuação e essa universidade como qualquer outra tem prazos legais até cinco anos de começar o programa de pós-resuação só depois de cinco anos o Conselho Federal de Educação ela tem cinco anos para obter licença do Conselho então ela pode fazer agora não haveria coisa pior do que tentar fazer juntando o professor do departamento tal da casa não se faz assim alguns professores daqui tem um renome internacional alguns professores daqui são capazes de orientar a tese de doutorado e é muito belo que exista e esses professores devem ser prestigiados para que eles convidem outros para que eles ajudem a trazer os outros aqueles que veem a massa crítica aquela concentração de pensamento que faz uma universidade uma verdadeira universidade nos debates desse congresso vários temas serão colocados e eu quero fazer referência a alguns deles muitos desses temas são discutidos de forma pouco crítica de forma ingênua que não é mais adivisível há duas consciências universitárias como consciência gerais uma consciência ingênua que está contente consigo mesma que acha que as coisas são assim porque com o passado que tínhamos tem que ser assim e que é necessário ou seja que não indaga quais os interesses que deformaram a história e que nos levaram a sermos o que nós somos há uma consciência ingênua universitária muito disposta a ficar cheia de glória por pequenas pequenas façanhas então consegue no curso de farmácia no curso de medicina ter uma autoexpressão por exemplo um laboratório de bioquímica de alto padrão e eu orgulho daquela universidade ingênua uma universidade que não tem biologia nem química mas tem professores de bioquímica que é claro que é uma fila que alguém tirado de fora e colocado lá dentro então a consciência crítica é o oposto disso é a capacidade que a universidade tem de olhar para si mesma criticamente e de diagnosticar seus problemas de realizar suas potencialidades e a partir delas ir adiante nessa questão de consciência ingênua ou consciência crítica há várias coisas que são basilares uma delas uma ideia muito frequente de que a universidade educa para uma elite e não para a massa essa é uma ideia muito perigosa é claro que é um conceito de primor e de elitismo enquanto aprimoramento enquanto domínio de saber que nós devemos respeitar mas outra coisa totalmente diferente é a ingenuidade elitista não de elite mas elitista de pretender conservar a situação em que a universidade é uma qualificadora social e que ela tem que ser para poucos e que ela não pode ampliar-se já nos Estados Unidos 70% dos jovens vão à universidade aquela condenação antiga de separar o trabalho manual das pessoas que não tinham cultura no sentido de ilustração do trabalho intelectual e que a universidade formava trabalhadores intelectuais ela está sendo superada e no mundo a tendência é para que a tendência alargue o termo assim como a civilização do passado generalizou primeiro o ensino primário generalizou depois o ensino secundário hoje a civilização presente está generalizando o ensino superior então as universidades vão se ampliar as universidades brasileiras se ampliaram muito mas tem que ampliar muito mais nossa proporção de estudantes universitários para a população ainda é muito menor ainda é muito menor do que de outros países e aqui nessa expansão há fatores que deformam a estatística por exemplo as mulheres nossas universidades foram para nossa felicidade invadidas pelas mulheres quando eu estudava havia 3% de mulheres na universidade atualmente existem a última estatística que eu vi de 64% é um desastre como universidade é também uma agência como universidade é um desastre de um certo ponto de vista me perdoe vejam lá o desastre o desastre que eu me refiro é que uma das funções da universidade é a função matrimonial onde é que uma moça vai arranjar um rapaz futuroso onde é que uma moça vai arranjar é que a universidade é também essa agência como as meninas como as meninas estudam mais e eu tenho a impressão de que as mulheres aí entre os 17 os 22 anos que são muito mais inteligentes que os homens elas passam os rapazes pra trás então é no concurso que as meninas estão entrando na universidade não é no favor e no concurso estão passando pra trás mas vejam essa estatística exponencial se eram 3% se são 64% amanhã vão ser 74% depois 94% então eu vou propor que os meninos mesmo burros tenham garantia de 50% matriculados então o crescimento o crescimento da universidade se dá os crescimentos da universidade se dá com estatística enganosa porque havia uma ausência que era das mulheres e agora uma presença se você tira essa presença o número será menor é claro que eu não preciso reiterar que eu comecei dizendo isso que eu estou muito muito contente com essa presença vamos adiante o crescimento da universidade também se deu no lugar errado e de forma errada quando eu era ministro da educação 70% dos estudantes estavam em universidades públicas hoje 74% são universidades particulares privadas pagas e caras e ruins piores que as nossas ou seja o que cresceu foi a traficância universitária foram os senhores que montaram a universidade para ganhar dinheiro como podiam ter montado um serviço de disposição de carne aço fizeram universidade estão aí estão deseducando desinformando enganando o número de estudantes universitários muito maiores que o das universidades públicas como essa universidade pode aceitar que ela mantenha uma matrícula vergonhosamente baixa de 13 mil quando ela tem possibilidade imediata quase imediata com alguma ajuda adicional de passar para 30 mil ela está condenando os 17 mil que não estão aqui a estarem fora a estarem pagando um ensino que eles não podem pagar estudando em condições precárias sem a qualidade do ensino que podem ter aqui então vejam só a universidade cresceu no lugar errado e cresceu de forma errada e o que cresceu foi uma traficância ou seja com base no princípio elitista de que era preciso fechar as universidades para defender a qualidade do ensino se fez uma terrível transformação uma consciência crítica e uma consciência ingênua também se opõem quanto a esta questão de quantidade e qualidade os jesuítas pensaram desde sempre que se tomassem 100 ou 200 rapazinhos filhos das famílias ricas e se dessem uma educação muito boa eles iam dominar o mundo não dominaram não o mundo foi para o outro rumo não adianta não é no pequeno número não é super cultivando não é pondo em estufa algumas poucas pessoas que se cria as grandes mentalidades as grandes mentalidades as pessoas capazes de transformar o saber e de diagnosticar um país elas surgem dos grandes números quanto maior seja o número de pessoas com possibilidade de ter o mínimo de informação universal adequada maior é a possibilidade de expansão isso do professor quase doutor aqui eu sei de curso em que cinco professores se devotam a um gêniozinho que é o único aluno que está lá o Hélio cuidando do gêniozinho dele para fazer dele uma figura mundial cinco professores para ensinar aquele menino aquele menino devia ser uma perfeição não é perfeição nenhuma é uma deformação é uma enfermidade é alguma coisa que tem que se superar outra questão básica que esse congresso tem que discutir é a questão da universidade profissionalizante que dá obrigação da universidade de dar emprego a quem aqui se forma isso é bobagem a universidade não tem nenhuma obrigação de dar emprego a ninguém a universidade não é profissionalizante é claro que ela vem de uma tradição profissionalizante que o conselho federal de educação aprofundou ou seja o conselho federal de educação pretende absurdamente curricular todas as atividades humanas determinando currículos mínimos que são máximos os currículos do conselho os mínimos como exigem muito mais matéria e muito mais horas de estudo aparentemente do que o estudante brasileiro do que o estudante alemão e fazem com que o estudante brasileiro estude muito mais matéria que o alemão que o russo ou que o norte-americano disso resultou que os nossos estudantes são muito melhores vocês sabem que é mentira não são muito melhores são muito piores ou seja é perfeitamente possível formar um bom médico na Alemanha nos Estados Unidos fazendo três matérias por semestre aqui se exigem oito e aqui exija onze isso é uma brincadeira uma universidade assim é a primeira questão que esse congresso tem que tomar consciência é a universidade na qual os professores simulam ensinar e os estudantes fazem de conta que aprendem porque é impossível aprender ou ensinar aquilo que o currículo exige num curso qualquer curso história do Brasil por exemplo numa universidade inglesa ou chinesa supõe que a pessoa leia dez livros e quem diz que fez um curso de história do Brasil numa universidade do Canadá você pode conversar com ele sobre história do Brasil ele sabe todos vocês fizeram história do Brasil e ninguém leu livro nenhum essa situação de uma universidade analfabeta que é a nossa é uma universidade de boca ou ouvido é uma universidade pré-letrada porque ela não se faz pelas letras lendo nos livros era no máximo ler umas páginas de xerox ou seja uma universidade que não frequenta a sua biblioteca uma universidade em que o estudante tem que devolver ao professor no máximo o que ele ouviu do professor dizer é uma universidade de boca isso é uma deformação que nós temos que examinar criticamente que temos que discutir para que ela não se aprofunde mas se eu falava da questão da universidade profissionalizante ou do compromisso de emprego os currículos profissionais eram pré-determinados ou são ainda pré-determinados pelo conselho mas a verdade é que uma sociedade moderna não se baseia naqueles 40 ou 60 currículos do conselho são pelo menos 1.500 as especialidades de nível superior com que funciona uma sociedade como a brasileira é evidente que sendo militante é impossível fazer militantes currículos mínimos a única coisa que se pode fazer é o que faz nas universidades do mundo uma universidade qualquer norte-americana é o que se chama universidade aberta e não a bobagem em Brasília que usa universidade aberta para um curso de correspondência que eles traduziram de uma plurum universidade inglesa universidade aberta é aquela em que o estudante compõe seu currículo conforme o interesse que ele tem na sociedade mas quando ele compra e paga uma matéria ele aprende aquela matéria e a combinação de matérias o habilita a entrar no mercado ou entrar na sociedade presercer certos papéis aqui é como se cada psicólogo que nós formamos se o Estado ou alguém tivesse que empregar nós formamos mais psicólogos que o resto do mundo então é uma doidura é evidente que ninguém pode ter compromisso de empregar todo antropólogo todo psicólogo que as universidades formam porque é um absurdo e essa profissionalização é uma coisa deformante porque o que a universidade devia ter feito precisa fazer é abrir-se ao estudante de nível de segundo nível que chega aqui para dar a ele o passo a uma cultura superior para dar a ele a oportunidade de alcançar alcançar um certo tirocínio em obter informação em experimentar suas próprias habilidades ele não pode entrar na universidade já condenado a ser matemático ou psicólogo ele tem que experimentar suas forças e aqui não importa quantos anos ele passa aqui se ele faz cursos gerais uma pessoa que fez na universidade três ou quatro anos ainda que faça odontologia ou direito ou antropologia ou medicina e saia se ele passou três anos aqui ele é melhor para vender passagem da Varig ou ele é melhor para uma atividade qualquer do que se não tivesse passado porque essa universidade ela dá um outro ambiente ela dá uma outra mentalidade de que quem não passou por aqui não tem veja o exemplo típico o Itamaraty passou a incorporar para a carreira do Itamaraty pessoas sem curso universitário meninos de 21 anos que treinaram bem línguas e aprenderam a responder umas perguntas de história e que entraram e uma das observações críticas que eu vi numa análise do Itamaraty é de que há um problema sério de que essas pessoas continuam lá aprendendo uma carreira mas continuam moções quer dizer com a mentalidade de quase de post ginásio de começo de universidade há um tempo de viver na universidade é um tempo em que cada um de nós se torna cidadão do mundo responsável pelos destinos do homem em que aqui se discutem essas questões é claro que com uma ditadura isso não ocorre mas não há mais ditadura nesse sentido e a universidade tem a obrigação de fazer com que o estudante que passa por aqui ainda que ele queira ser médico cirurgião ele tem que ser herdeiro da música no sentido de ser capaz de apreciação musical de uma sinfonia ou de uma ópera se ele gosta disso ele deve ser capaz de apreciar um quadro de arte ele deve ter ele deve ter de parte da universidade outras habilidades e são essas habilidades que vão fazer com que ele progrida na vida os ingleses não formaram os grandes administradores do império britânico no civil service profissionalista inglês formaram as universidades e numa universidade a universidade que se formava ensinava por exemplo era latim ou grego e a ideia inglesa de quem é capaz de escrever uma boa tese em grego sabe fazer qualquer outra coisa então não era pra continuar estudando grego nem era pra continuar latim a ideia de que se estuda latim ou grego pra ser dono do latim e viver do latim o resto da vida é uma loucura passa-se por isso toma-se a matéria que se quer na universidade pra alcançar a versatividade mental capacidade de tomar informação capacidade de pensar capacidade de formular capacidade de escrever o que nós temos é alunos com um acúmulo de matérias no currículo e alunos que saem sem menor alfabeto incapazes de escrever uma carta incapazes de escrever um parecer incapazes de se situar no que ocorre no mundo outra questão grave posta aí passo por ela muito rapidamente todos estão de acordo é que a universidade é cara é cara e que a universidade pública não deve ser paga é claro que há uma possibilidade de que uma pequena porcentagem de recursos da universidade venha de contribuição de alunos que podem contribuir mas é preciso que o princípio de que o poder público não capta dinheiro aqui na universidade capta nos impostos tem que aumentar imposto de renda ou seja um lugar de captar recurso pra gastar com a educação não é dentro das universidades é no sistema geral de tributação ou seja as universidades públicas são universidades que por definição devem estruturar-se como alguma como uma inversão fundamental que o país deve fazer que o estado deve fazer e sem nenhuma ideia sem nenhuma aceitação dessa ideia que visejou no Brasil que floresceu nesses tristes anos de ditadura que o ideal de uma universidade era ser uma empresa que a universidade devia ser empresarial e o espírito empresarial porque o Brasil todo foi tomado com o golpe de 64 pelas multinacionais pra organizar a nação como uma empresa deu nesse desastre os ricos ficaram muito mais ricos e os pobres muito mais pobres os 5% mais ricos do Brasil dobraram sua participação na renda e os 50% mais pobres já tão pobres perderam metade da sua renda ou seja tudo aquilo foi uma deformação tremenda e é evidente que não é por esse caminho que nós sairemos dos nossos graves problemas todas essas questões nos levam a certos princípios ou certas fidelidades as quais eu devo fazer uma referência ainda que tenha passado por eles indiretamente a universidade tem certas fidelidades as quais ela não pode faltar a primeira fidelidade já referi mas que eu quero expressar é a fidelidade aos padrões internacionais do saber um saber falsificado é criminoso o saber é alguma coisa de mensurável é alguma coisa de conceituável um professor muito simpático muito bom sujeito muito dedicado pode até ser ajudado pela universidade mas se ele é incompetente ele não pode ficar saber competência de uma universidade é fundamental e alguma coisa que tem que ser cobrada uma universidade não pode falsificar essa moeda o diploma que ela dá ela responde por ele a pessoa que se graduou aqui para ser historiador ou médico deve ser historiador ou médico ela tem que responder pela qualidade do saber essa é a primeira fidelidade de uma universidade a segunda fidelidade de uma universidade é tolerância nada pior para uma universidade do que criasse um ambiente como se criou uma universidade brasileira com intervenção militar criasse um ambiente no qual um professor pode ser punido ou premiado por suas ideias em que alguém pode considerar que fulano é subversivo e ele é passado para trás e fulano é bonzinho e ele é cheio de benesses a direita atua assim nós somos de esquerda não podemos atuar assim é inaceitável a intolerância é inaceitável o compadrinho a universidade se mede por competência ninguém por suas ideias políticas ninguém por suas ideias doutrinárias pode ser punido nem premiado aqui se premia reconhecendo o avanço nos degraus de uma carreira do magistério bem explicita e não por compadrinho e é fundamental que nenhum professor possa ser jamais preterido em função de suas ideias políticas a terceira questão fundamental aqui é a responsabilidade social da universidade essa universidade é mantida por um estado majoritariamente pobre o governador Brizola ao assumir o governo do Rio de Janeiro deu a grande virada o Rio até agora era administrado para os ricos quando se fala do Rio nisso falava do estado se falava da cidade do Rio de Janeiro e se falava da glória para Ipanema por exemplo o governo passado gastou 80% dos recursos públicos para fazer uma cidade em que não há população que é a Barra da Tijuca e gastou 1% onde está a população que está a favela que tem 2.600.000 pessoas nós nos devemos a essa população pobre que nos paga que nos mantém essa universidade é fiel ao povo que a mantém ou nós somos coliventes pela forma que atuamos com os fatores causais do atraso essa é uma questão básica que esse congresso deve colocar e sobre a qual ele necessita meditar a universidade vive uma crise que é visível para todos muitos quiseram que a crise fosse de crescimento e eu já fiz uma referência que o crescimento não é essas coisas porque outros países como Argentina e México tem mais estudante por habitante do que nós então não é no crescimento o crescimento foi deformado por razões elitistas e pelo fechamento da universidade em si mesma pela prevalência na universidade de um baixo de um parvo de um pobre sentido de responsabilidade para com a sociedade mas a causa da crise não pode ser essa causas da crise em que nós estamos são fundamentalmente a sangria de talento a universidade brasileira perdeu centenas de quadros alguns dos melhores que tinha e o multiplicador é muito importante você precisa fazer passar milhares de pessoas pela universidade para que salte o Leite Lopes para que salte o Anísio Teixeira para que salte outra pessoa de alta qualidade esse é o multiplicador quando ele salta ele tem que ser reposto quando ele vai dar aula lá fora quando ele vai para Sorbonne ou para a Inglaterra dar aula em outra universidade ele vai multiplicar lá fora a perda do multiplicador que são homens assinalados por sua alta qualidade intelectual mas também por seu prestígio moral diante da nação a perda dessas pessoas foi muito grave agora mais grave ainda que a sangria do êxodo ou do exílio de todos que tivemos que sair mais grave ainda foi opressão dos que ficaram exilados aqui dentro calados oprimidos com medo era o 477 era o 288 era o delegado coronel aqui olhando quem era subversivo era o medo de falar na aula uma universidade em que o professor pode ser punido pelo que diga dentro da aula não é uma universidade é uma outra coisa isso é de uma extrema gravidade então a crise da universidade da universidade brasileira se deve grandemente fortemente a esta sangria a esta opressão e a esta tutela aquela que ela esteve submetida a democracia significa que foi suspensa a tutela voltamos a ser de maioridade como universidade que encontramos reformada e universidade que tem que partir aqui de uma única convicção profunda não aceitamos mais tutor nenhum esta UERJ é que vai definir o seu caminho e é por congresso como este e outros que a UERJ vai definir o que ela quer ser a lei aí está as liberdades da lei são restritas num ponto ou no outro mas são bastante amplas para que esta universidade tome seu destino nas mãos e diga aqui veio por que existe no estado do Rio de Janeiro e no Brasil de hoje num país que fracassou quanto a sua integração na civilização a que pertence a situação industrial por que fracassou a causa dessa universidade é o Brasil nossa tarefa é o Brasil a causa e o desafio é sabermos diagnosticar por que o Brasil não deu certo ainda dá certo aquele país em que todo mundo tem um emprego todo mundo come todo dia toda criança vai uma escola por que isso espantosamente não acontece no nosso país tão rico e tão cheio de possibilidades cada um de nós eu vejo na ponta dos dedos a possibilidade de concretizar isso e por que não se concretiza que fatores infaustos nos impedem de realizar nossas potencialidades como povo houve gente que atribuiu ao clima a raça a colonização portuguesa a religião católica a pobreza a vários fatores todos desmoralizados não são esses os fatores os fatores são outros a responsabilidade do atraso desse país está é na sua classe dirigente é nos bonitos é em nós universitários somos nós que somos incapazes de formular um projeto aqui que fosse capaz que fosse suficiente para garantir uma prosperidade minimamente generalizável aquela prosperidade que permitisse a toda criança terminar um curso primário a toda pessoa ter um emprego as empresas primeiro disse um presidente que a economia ia bem e o povo ia mal um ditador depois o outro disse agora a economia vai mal mas as empresas vão bem quem vai sempre mal é o povo de como é que se organiza um país de forma tal que ele seja organizado para o lucro e não para a necessidade essa é uma questão colocada dentro da universidade o professor de odontologia e o professor de física e o professor de matemática e o de administração tem que perguntar eu aqui estou ajudando esse país a continuar atolado no seu desenvolvimento ou eu estou tentando romper com isso essas são questões fundamentais colocadas diante desse congresso outras mil questões que eu quero acompanhar os resultados do congresso são a redefinição das questões de estrutura a estrutura integrada que nós fizemos em Brasília composta de institutos e de departamentos ela foi generalizada por todas as universidades você tem institutos aqui e tem uma departamentalização aqui no papel fui eu que inventei mas que está mal feita que está mal posta como foi proposta em Brasília não era para implantar-se assim não era para pegar em Santa Maria no Rio Grande do Sul os professores de matemática que havia ali e põe uma placa instituto de matemática instituto de matemática um instituto de matemática é alguma coisa que é capaz de dar mestrado e doutorado em matemática em anos previsíveis e um doutorado reconhecível internacionalmente então não era isto a departamentalização em lugar da departamentalização ser uma forma de abertura da universidade para mais gente nela entrar para fazer de cada cada setor docente um colegiado ela disfarçou a cátedra aquilo que era o leite proprietário da tradição portuguesa que era depois o catedrático de estalício agora é um chefe de departamento que se auto-perpetua ali dentro e que não dá oportunidade de ninguém falar eu não estou falando da UERJ e eu não conheço a intimidade da UERJ eu estou dizendo que essa é a falsa departamentalização da universidade brasileira como quem propôs isso fui eu eu tenho o direito de reclamar não foi isso que eu propus falsificar a moeda que nós colocamos aí instituto não era isso e departamentalização não era isso a questão do regime curricular com sistema de crédito propusemos superar o regime curricular desses currículos mínimos para carreiras prescritas e abrir a universidade fazer um sistema de crédito em que o estudante ia compondo seus créditos com certas previaturas ele não podia fazer matemática avançada sem fazer matemática introdutória mas eram sinalizações para que o estudante compusesse o currículo o que ocorreu vocês sabem que o sistema de crédito é uma brincadeira é uma contabilidade doida são números que vocês dão arbitrariamente não dá nenhuma liberdade de sair do currículo se você tem que somar somar uns pontozinhos de crédito desde uma regra que está prescrita que sistema de crédito é esse então nunca houve sistema de crédito por favor meditem nisso você tem liberdade essa universidade tem sua autonomia tem liberdade para repor isto e redefinir essas questões que são cruciais eu disse já repito aqui que outro desafio que esse congresso que essa universidade tem que enfrentar é a da implantação do quarto nível ou da pós-graduação e é a da definição da carreira do magistério definição esta que tem que ser feita definindo passos da pós-graduação com passos da carreira do magistério vinculados um ao outro organicamente então pós-graduação e carreira do magistério são coisas que devem ser discutidas integradamente é também muito importante eu já me alonguei bastante mas quero fazer uma referência a universidade como serviço público começa agora a abrir-se oportunidade maior dado o caráter democrático do governo a de que a universidade se exerça melhor como serviço público a universidade já presta serviço importante para o seu hospital de clínicas em outros setores mas nesse momento eu estou pedindo ao reitor que me ajude a criar primeiro 60 depois 200 núcleos de assistência médica dentária à infância são 60 escolões que vão ser feitos nos quais haverá um núcleo de assistência médica dentária à infância e isso aqui é um modo de chamar o estudante da universidade como eu vi fazendo no México para ir prestar um serviço pagar o seu preço não pagando pagando em seriedade na universidade pagar o seu custo em serviços dados da população em uma atividade pública em uma atividade em benefício do grosso da população outras questões básicas que estão aí como desafio três questões básicas sobre as quais eu passo rapidamente são a descentralização da universidade como regionalização é preciso que essa universidade abra outras casas não só para pesquisa mas para ensino para cursos introdutórios no interior do estado sobretudo na baixada se ela não fizer inevitavelmente traficantes universitários serão criadas lá então nós temos que conseguir os recursos e para que em lugar de se criar em Nova Iguaçu ou se criar em Campos ou se criar em Angra uma universidade de mentira mais ou um estabelecimento pago mas para que essa universidade lá se instale que ela lá abra uma boca capaz de absorver alunos que numa certa altura virão completar seus estudos aqui outra questão é a esclaustração da universidade é a universidade passar a exercer atividades fora a esclaustração uma das coisas fundamentais é a universidade buscar aqueles setores do estado em que há pesquisa de alto nível e estabelecer mandatos com essas instituições pelos quais aqueles passaram a ser núcleos de pós-graduação da universidade que beleza seria se a universidade pudesse estabelecer um convênio com Manguinhos quanta coisa o Manguinhos podia dar com as pessoas que estão lá que além das é onde se faz pesquisa que se forma pesquisador o que não se pode é formar pesquisador onde não se faz pesquisa é muito difícil criar um núcleo de pesquisa maduro onde o núcleo de pesquisa exige nós na universidade temos que nos aproximar e tentar um acordo pelo qual os nossos programas de pós-graduação se beneficiem desses núcleos e se beneficiem desse saber e procurem realizar a outra questão básica será atualmente muito estudada é a questão dos estudantes a participação dos estudantes e dos servidores no comando da universidade o poder da universidade a direção da universidade a gestão da universidade muitos dos senhores conhecem minhas ideias sobre isso eu não vou aprofundar mas é evidente que esta sendo uma casa composta de corpos dois corpos fundamentais seus professores e seus estudantes é uma casa que tem que ser co-governada o modo desse co-governo com responsabilidade de que estudante não pode se meter a professora querendo a nota de que estudante não pode não pode querer determinar currículo de que estudante tem que ficar naquilo que pode fazer mas em que estudante tem um papel a fazer no universário estudante para reclamar que o curso que ele não está aprendendo no curso e o estudante para reclamar mais atenção e mais por parte da universidade isso tem que ser feito finalmente eu termino dizendo aos senhores que esse congresso eu saudei inicialmente saúdo agora como uma grande iniciativa eu acho que esse congresso a decisão que eu pediria a ele que eu proponho aqui uma moção não acredito em congresso não acredito em moção mas algumas vezes se pode aproveitar a oportunidade uma moção que eu proponho esse congresso é de que ele decidisse e deliberasse que a reitoria da universidade vai organizar um seminário de autoestudos com duração de dez meses seminário de autoestudos a ser definido seminário de dez meses em que os estudantes vão examinar a universidade em todos os seus aspectos e seminário ao fim do qual será proposto à universidade um plano decenal de reforma e de expansão essas coisas não se fazem em congresso congresso pode decidir criar esse seminário mas só no seminário todos nós sabemos em que cada curso seja analisado o de letras de medicina examinado pelos seus próprios professores com os estudantes também examinado criticamente redefinido eu suponho que se a universidade e esta é a minha missão se a UERCE fizer o seu seminário de autoestudos nos próximos dez meses e se em doze meses o reitor publica esse resultado que seria um livro de análise crítica de uma universidade pública análise crítica feita com honestidade e uma proposição do que ela quer ser esse documento será o documento da reforma da universidade esse documento fará com que a UERCE esteja amanhã com que a universidade de Brasília ainda hoje é o padrão não importa que a universidade tenha sido deformada ela permaneceu como padrão e permaneceu por quê? porque foi a partir dela que se fez pela primeira vez uma crítica à universidade existente e uma proposição utópica da universidade que deve ser não importa que ela não pôde ser na expressão que devia ser a universidade utópica de Brasília mas aquele padrão ficou eu creio que a UERCE tem mais que outras universidades a oportunidade agora de realizar esse grande esse belo papel esse papel de realizar um seminário de autoestudos que sendo uma análise autocrítica honesta de si mesma e sendo uma proposição do que ela pretende ser num plano decenal eu creio que isto será chamada a nova reforma universitária brasileira esse documento será discutido em todas as universidades porque é isso que se espera os estudantes multiplicam suas reuniões para discutir universidade em congressos como esse os professores também são centenas as páginas de recomendação recomendaçõezinhas não há lugar para recomendaçõezinha mais tem que fazer uma análise profunda séria dezenas de documentos tem que ser escritos meditados isso leva tempo então o que eu proponho tem alguma experiência eu ajudei a Universidade de Buenos Aires a Universidade do Uruguai a Universidade da Venezuela a Universidade do Peru a Universidade do Chile a fazer análises críticas estou à disposição como um colega para ajudar a vocês mas de qualquer forma qualquer pessoa pode fazer desde que decida é alguma coisa em que professores estudantes tem que participar em que todos os corpos da universidade tem que falar a bibliotecária tem que falar e o prefeito do campus tem que falar o hospital Pedro Ernesto tem que falar e o curso de medicina tem que falar em que todos examinem criticamente o modo de funcionamento da universidade e proponham as reformas desse modo de funcionamento só dessa forma chamando assim a universidade vai se livrar permanentemente dos tutores do Ministério da Educação ou do Conselho ela vai assumir o seu papel mais nobre que é de uma universidade autônoma no belo nobre no alto sentido de universidade que se autoconduz mas não se autoconduz para si mesma se autoconduz para servir ao seu povo no seu tempo muito obrigado eu gostaria de agradecer além da presença de todos os participantes das mesas aos vários diretores das unidades que estão aqui presentes que não há necessidade nem de numerar e antes de encerrarmos a reunião a professora Regina vai dar algumas informações pela comissão organizadora alguns avisos da comissão organizadora do congresso como sabem a comissão organizadora se instalou nos meados de maio desse ano com a incumbência de preparar o congresso interno da UERJ essa comissão foi instalada a partir do momento em que as entidades constataram que o congresso interno estava institucionalizado a partir de uma ordem de serviço do vice-reitor da universidade atribuindo do reitor da universidade atribuindo ao vice-reitor a incumbência de organizar esse congresso não era o que as entidades desejavam entretanto empenhados na realização desse congresso conseguimos a criação de uma comissão em que as entidades faziam parte e além das entidades ainda o vice-reitor e representantes dos colegiados superiores da universidade a partir daí todo o empenho foi empregado para a realização de um congresso que discutisse os principais problemas da nossa universidade transformar esse congresso institucionalizado num congresso da comunidade universitária depende de nós depende da participação de cada um de nós do empenho da dedicação que dermos a esse congresso a vontade de debater honestamente as questões e trazer propostas avançadas propostas que possam realmente transformar essa universidade é que dará o cunho de soberania de independência desse congresso e mais ainda assegurará não terá forma de que as pessoas representantes dos colegiados possam ignorar as propostas mais votadas pela comunidade da universidade a transformação da universidade passa pela nossa discussão devemos estar presentes participantes assim um convite a todos nós vamos lá desse momento comportado que se constitui nessa abertura solene a inúmeros momentos em que nós todos tenhamos voz e possamos discutir as nossas questões que não nos deixemos convencer pelos argumentos de alguns de que as críticas partem do inconformismo de estudantes da rebeldia de professores e funcionários são meias verdades que precisam ser desmascaradas os problemas existem e precisam ser encarados de frente insisto no convite vamos lá alguns avisos a programação do congresso prevê painéis e grupos de estudo que funcionarão a partir de hoje à tarde sendo que nesses painéis e grupos de estudo a participação é ampla e deve ser ampla todos não só os delegados deverão estar presentes discutindo as questões o credenciamento dos delegados ocorrerá no dia de hoje e ele ocorre no quinto andar onde está instalada a comissão a secretaria do congresso no quinto andar todos poderão ter informações os programas do congresso estão sendo distribuídos na porta do teatro também poderão ser encontrados na secretaria do congresso no quinto andar na sexta-feira o último dia do congresso se instalará a plenária final onde as propostas todas surgidas dos grupos de trabalho serão votadas e hoje à noite a partir das 18 horas será instalada a plenária inicial todos os delegados deverão estar presentes e não só os delegados todas as pessoas todos os membros da comunidade deverão estar presentes para que seja aprovada a pauta do congresso os grupos de trabalho que hoje se instala a partir das 14 horas são os que se referem a ensino pesquisa e pós-graduação extensão estrutura e funcionamento o hospital universitário e a biblioteca alguns outros grupos se instalam amanhã os objetivos e fins da universidade universidade e comunidade gestão da universidade o que se refere a departamentos e conselho departamental política de desenvolvimento e promoção de pessoal os horários e os locais poderão ser obtidos na programação que está sendo distribuída em relação ao congresso todos os membros da comunidade insisto tem direito a voz e voto nos grupos de trabalho assim como direito a apresentação de propostas é importante que não só os delegados estejam presentes nesses grupos de trabalho já que os delegados são inúmeros insuficientes para participar de todos os grupos então nesses grupos de trabalho serão votadas as propostas então dessa forma para que os próprios delegados possam conduzir a sua votação no último dia é necessário que as pessoas presentes aos grupos de trabalho votem nas propostas mais avançadas que se refiram a transformação da universidade sobre o poder na universidade que é um tema do nosso congresso existirão dois painéis um na terça-feira à noite e o outro na quarta-feira pela manhã e o grupo de trabalho que não está previsto na programação do congresso será marcado quer dizer a reunião deles os horários será marcado no próprio dia em que o painel se apresentar os grupos de trabalho funcionarão em horários por eles estabelecidos durante os três dias do congresso é importante entender que a instalação do congresso dos grupos de trabalho estão previstas na programação do congresso agora não significa dizer que eles só se reunirão naquele dia e naquele horário durante pelo menos três dias do congresso haverá possibilidade desses grupos darem continuidade aos seus trabalhos e é importante que esses grupos marquem horários que deem possibilidade a todos participarem já que muitas pessoas só poderão vir à noite outras só de manhã é importante que se estabeleçam horários que possam atender a todos segunda, terça e quarta as-feiras os grupos estarão funcionando e na quinta-feira até as 14 horas os relatórios desses grupos de trabalho deverão ser entregues à secretaria do congresso no quinto andar anunciamos que há uma exposição titulada a UERJ fotografada na sala Cândido Portinari aqui embaixo no terro e a abertura dessa exposição será às 18 horas de hoje existem algumas outras atividades paralelas estandes montados no quinto andar próximo à secretaria do congresso com exposições do CQS biblioteca central recrografia das entidades as UERJ as UERJ DCE instituto de biologia hospital instituto de física departamento cultural subreitoria para assuntos comunitários faculdade de educação na quinta-feira às 18 horas o grupo em cena apresentará uma peça de teatro encenada por alunos uma peça com texto de Adriano Santelli e Heloísa Pinho e direção cenário e produção do grupo em cena formado por alunos da faculdade de ciências médicas estará funcionando também no quinto andar um restaurante e uma cantina que deverá também funcionar como ponto de encontro para todos nós e finalizando gostaria de fazer e tecer alguns agradecimentos ao pessoal aos servidores que trabalham na gráfica que num trabalho extremamente empenhado deram condições de que muitas das publicações aqui distribuídas pudessem hoje estar prontas trabalhar no fim de semana à noite para que pudesse então reproduzir os resumos das teses e toda a programação do congresso obrigado da comunidade universitária recebemos também alguns telegramos da presidente da ANT professora Maria José Férez Ribeiro se congratulando e desejando pleno êxito ao congresso interno outro telegrama da Assembleia Legislativa lamentando a impossibilidade de comparecimento e agradecendo a gentileza do convite mais um telegrama do reitor da Unirio que esclarece que impedimentos impossibilitam de estar presentes e agradece o convite desejando êxito ao congresso interno da UES obrigada está encerrada então a reunião muito obrigado por ter a presença de todos e agradeço Obrigado.